Eu lembro que toda vez que um jogo do Playstation 5 não alcançava 4K nativo, os caras vinham dizendo que, olha só, o Playstation 5 não consegue 4K nativo. Não importa, né, se o jogo era lindo, maravilhoso, tinha todas as tecnologias, não importa, cara, não é 4K e não sei o quê. Será que dá pra considerar o Playstation 5 nova geração, porra, não é nem 4K? Ah, entendi, velho, mas me diz aí, galera, em um console que em 2021 tá rodando em 900p, Será que dá pra considerar de nova geração? Fala, galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras. Caso vocês ainda não estejam sabendo, e eu acredito que alguns de vocês terão interesse nisso, o jogo Shadow of the Tomb Raider acaba de receber um patch, isso mesmo, para rodar de acordo com as especificações da nova geração. Agora tem um detalhe, né, eu não sou muito fã desse game, cara, eu joguei, eu zerei ele no lançamento e tudo mais, mas não achei assim tão incrível, eu prefiro muito mais o Rise of the Tomb Raider, mas pra vocês que ainda não jogaram e tem interesse, com certeza isso é uma ótima notícia, né, e se você tem, é claro, um console de nova geração, senão não vai fazer diferença nenhuma pra você, né. Mas nesse caso que você tenha, então você vai poder aproveitar esse patch, e com certeza nesse exato momento você deve estar curioso pensando o seguinte, como é que esse jogo está rodando nas plataformas, né, então vamos dar uma olhada nisso aqui, com aquela ênfase, é claro, né, com todo aquele olhar especial, para o nosso querido Xbox Series S, porque apesar dele ser um console que eu costumo chamar carinhosamente de café com leite, porque ninguém liga, ele, não dá pra negar, né, ele é o console que falaram aí que era do povo brasileiro, nós somos o povo brasileiro, nós moramos no Brasil, ok, ok, correto, né, Se alguém duvida disso? Acho que não, né, eu tenho que confirmar, porque você sabe que o mundo está cheio de malucos, principalmente aqui no Brasil, e principalmente na área de games. Então, vamos dar uma olhada como o console do povo brasileiro está desempenhando Shadow of the Tomb Raider, bora lá! Vejam só isso aqui primeiramente, né galera, é engraçado, é aquele negócio de falar que os cachisas são camaleão, né, na verdade é uma das coisas, uma das analogias mais perfeitas que já foram inventadas, cara, porque o camaleão, vocês sabem, obviamente, ele fica ali mudando de cor pra se adequar ao ambiente, né, pra escapar ali de predadores e tudo mais, pra passar despercebido, né, disfarçado, então ele tem essa característica de ficar mudando, se adequando toda hora a alguma coisa, cara. Assim é o cachista, se você fosse alguns anos atrás e perguntasse pro cachista o que ele acha de remaster, né, esse tipo de coisa, achar um lixo, não sei o que, né, o que você acha de remake então, cara, quando a Sony lançou Demon's Souls Remake no começo da geração? É um lixo, cara, tá de brincadeira, remake de jogo antigo, não sei o que, de PS3, é que lixo, velho. Aí vem a EA Games esses dias, anuncia Dead Space Remake, tá maravilhoso, cara, é isso que a gente queria, velho, oh meu Deus. Mais um pra nossa listinha de remasterização gratuita. Ah, agora remaster é bom, né, na verdade isso aqui, é claro, não é um remaster, é só um patch, né, e eu não sei nem por que que se trata ali de nossa listinha, como se esse mesmo patch não fosse chegar ao Playstation, e é claro que esse não é o caso. Vamos dar uma olhada aqui, galera, então, nas especificações e como é que tá. Esse aqui é o Twitter do El Analista de Beats, é um canal de comparações, né, estilo a Digital Foundry, e não é um dos meus canais preferidos, mas como a própria Digital Foundry e outros canais ainda não fizeram seus comparativos, parece que ele é o primeiro, a gente vai usar ele aqui como exemplo, então, né. Vocês podem ver ali que ele citou as resoluções do Shadow of the Tomb Raider para a próxima geração. Diz ali, né, que no Xbox Series X tá 2088p nativo, PS5 2160p, ou seja, 4K, só que com checkerboard e tudo mais, e no Xbox Series S, né, aqui em cima, o primeirinho, cara, é o primeiro porque os primeiros serão os últimos, né, e os últimos serão os primeiros, não é assim? Ô, Dani, incríveis, 900p, galera. Tá bom pra vocês? 900p. Então, vejam só, né, Shadow of the Tomb Raider, patch de nova geração, não é retrocompatibilidade, não, é com patch, né, 900p, galera. Uau, que lixo, hein? Que console lixo, hein, galera? Não bastasse isso aqui, né, eu acho que não é surpresa pra ninguém, pra ser sincero, que é claro, né, evidente que quando as coisas estão dentro da ordem, digamos assim, o Xbox Series S sempre vai ser a pior versão, porque ele é o pior e mais fraco console da próxima geração, mas isso não existe dúvida, tirando uma meia dúzia de uns idiotas aí, que ainda insistem de falar que ele é mais forte que o PS5 e coisas do tipo, né. Agora, eu vou mostrar pra vocês exatamente isso, um idiota achando isso, cara, dá uma ligada. Eu não sei, sinceramente, quem foi o infeliz que produziu essa imagem, esse comentário, porque quando eu recebi esse print ele tava cortado, é uma pena, que eu gostaria de saber pra gente poder rir dele, né, mas ele diz ali, ó, que o seguinte, que o PS5 supostamente estaria arregando até pro Series S, na versão Next Gen do Shadow of the Tomb Raider. Meu Deus, que console porco! E daí ele posta ali uma foto ali, cheia de umas setas ali, que eu não sei o que ele tá querendo dizer nisso aqui, eu nem sei se essa imagem é real, né, vindo de cachista aí, é bem capaz que seja uma imagem manipulada também, né, mas, enfim, quer dizer então que os presets estão melhores no Xbox Series S. Será que é verdade? Vamos dar uma olhada, né? Novamente, aqui o mesmo canal, o Analista de Beats, ele diz ali, né, por outro lado, desleixo, sabe o que é desleixo, galera? Eu ia falar desfecho, não, desfecho é quando uma coisa acaba, né? Agora, o desleixo é tipo a marca Xbox, é um desleixo, cara, né, jogo tudo mal acabado, feio, horroroso, bugado, é um desleixo, cara, isso sim vira, né? Desleixo absoluto na versão do Series S. Ela continua a usar as mesmas configurações do Xbox One S, em texturização, sombreamento e etc. Ou seja, em outras palavras, como todo mundo já sabe, mas alguns têm dificuldade em aceitar, porque eles são burros, burros, é a pior versão. Ponto final. Então tá aí, galera, me digam aí nos comentários, né, se vocês já jogaram Shadow Tomb Raider, se vocês gostaram, se vocês têm interesse em jogar, se vocês vão, talvez, rejogar ele, em qual plataforma vocês farão isso. Eu espero que não seja o Xbox Series S, a menos que você não se importe de jogar, é claro, como vocês viram, na pior versão. E eu espero também que vocês não se importem um dia, Caxias, de admitirem que esse console que a maioria de vocês é o que vocês têm em casa, né, eu acredito? Não, a maioria que vocês têm é o Xbox 360 ainda. Mas muitos de vocês têm ele, né? Vocês têm que admitir, vai chegar uma hora que não tem mais graça, né? Vocês têm que admitir que ele é o pior, cara. Ele é o mais fraco, ele é capado, ele é defasado, ele é um lixo. Vocês têm que admitir isso e seguir a vida em frente. A Microsoft prometeu 1440p, 120fps, raters, não sei o que, mentiu. Não tem porra nenhuma, o console é todo fudido. Aceitem isso, limpem as suas mentes e sigam as suas vidas em último lugar. Se você gostou, deixa o like. Olha, ficou bonito, né, esse discurso. Sigam as suas vidas em último lugar, seus losers, perdedores. Se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro. Link do Apoia na descrição, caso queira, já dá o canal, se torne membro, entra no nosso grupo do WhatsApp. Me segue lá na Twitch, que tem gameplay quase todo dia. Ontem a gente estava jogando Call of Duty Cold War, Black Ops Cold War, muito legal. Matei pra caralho lá, ó. Nossa, galera. E até o próximo vídeo. Falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho